Jaco 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 Ha! Entendam? Tenho a primeira revelação quando vier no Brasil Pensar no que voltando pra Angola é sanada Ha! For real Condenado a ser dos melhores Ataque os melhores Conversas e temas diferentes de hoje Suas jovens visam um tipo de tios Aprende que o tempo não mostra perdão princípios Esses conselhos valem tipo na mina os garimpos Mas prefere ter o peito cheio cuidado com o tempo Posso ficar liso? Ha! Deixa só tão aviso melhor que nem improviso Tu não incomodas boy no minuto Dinhas de ser um ciso Também não importa Só sei que tenho essas miúdas todas por lá Nem só da voz Nem só do flow Também sofres de por subula Ela é gaga, 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 gaga Alimento a gesticular Namorado dela é morrer A fingir do seu olho Pra não molhar Tem medo mas não vou molhar Porque a única coisa que importa pra meu combo Achas com essa idade o cara acaba broke Tão como tu É na cara é o que deviam ter esses wish Forgonha Trabalha pra conseguir fazer o que eu já fiz Ganhei o respeito ao blaca Agora tenho o do país Atrás da paca sem dar confiança nenhuma na bitch Fica calado se for pra falar lixo Cuidado Cuidado Só isso eu te digo Fica calado se for pra falar lixo Cuidado Só isso eu te digo Porgonha não é cara mas fazem tipo políticos Se sentem com parças com farsas e poderes míticos Focas cínicos com falta de valores cívicos Monetário já nem se fala são todos uns chulos ricos Um gajo tá fininho mas não confundo que não é da cuxa Não sou hippie nem dobrado é para fixe com cool Fiz três check ups a esperança é sagrada e eu tô cool Fafanculo pelo resumo deve ser do kick box e das push ups Ups and Jojo Reduz esse teu ar de colono tá da sono Continuo ainda a dar borno Cheguei ao ponto de ter de lidar tipo tô com kimono Já não ouvi a sério nem gravando em mono Já não ouvi a sério daí leva corno Corro o risco pros teus chefes Eu sou tono vos tiro e ponho os faço pensar que isso é porno V8 azul anos azuis e brancos Barro os vossos complexos status e bangus Comecei debaixo a engolir sapus Mas pauso na mata pra evitar papus Motoqueiros da popo dizem que encosta o carro Mas sou educado e não fumo cigarro Dei tempo demasiado a mal educados Hoje é só os armados e vidros fumados Olha na cara é o que deviam ter esses whiz Trabalha pra conseguir fazer o que eu já fiz Ganhei o respeito do blaca agora tenho o do país Atrás da paca sem dar confiança nenhuma na bitch Fica calado se for pra falar lixo Cuidado, só isso eu te digo Fica calado se for pra falar lixo Cuidado, só isso eu te digo Já com a musica Já com a musica Já com a musica Já com a musica